Pois é, senhoras e senhores, não é 2012, mas oficialmente chegamos no fim do mundo. Sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e se preparem, senhoras e senhores, porque o ouriço mais assustador de todos os... O ouriço mais assustador de todos os tempos está de volta aqui para aterrorizar os nossos pesadelos mais um pouco. Nesse jogo intitulado como Sonic.ez The End of the World, também traduzido aí para o fim do mundo, aparentemente vamos voltar aí às origens mais uma vez do Sonic.ez. E o que eu achei mais interessante é que aparentemente este game aqui é completamente inspirado aí num dos melhores fangames de terror do Sonic já feitos, que no caso é do Sonic PC Port. Inclusive, o Sonic PC Port se trata de uma fangame tão foda que foi ele que deu aí a base para que fizessem o mod do Friday Night Funkin do Sonic.ez. Então já preparem os seus corações, porque hoje o bagulho vai ser de arrepiar. Não se esqueçam aí de deixarem um like nesse vídeo desde já, até porque isso é extremamente importante não só para a divulgação desse vídeo, como também para a divulgação desse canal. E se inscreva se você não está inscrito, para não perder nenhuma novidade, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco. Dito isso, senhoras e senhores, vamos partir então direto para o que interessa. Pois é, começou o familiar o suficiente, senhoras e senhores. Estou jogando uma porra no Mega Drive aqui, inclusive rodaria melhor que esse PC de bosta aqui, não roda porra nenhuma, tá ligado? Estou tendo que rodar no PC do meu trabalho de novo, como foi no outro vídeo do Sonic.ez. Bom, já comecei o game aqui, está tudo bugado, tem alguma coisa errada, alguém mijou nesse cartucho, tá bom? Então, vamos começar isso aqui, vamos começar que eu já estou muito feliz, já comecei muito otimista isso aqui, tá ligado? Então vamos lá. Bom, deixa eu pegar os comandos, primeiramente, a minha primeira crítica ao jogo. Tá bonito, tá lindo, ainda mais porque se trata de um remake, se não tivesse lindo, aí ia ser feito o Friday Night Funk em reverso, tá ligado? Então vamos lá. Bom, eu posso pular com o botão Z, o botão Z de Jump, né, no caso, eu posso ir para o lado, para a esquerda e para a direita, posso abaixar, posso levantar. Nossa, o Sonic quando levanta ele, ele está meio que fazendo uma pose meio treteiro, tá ligado? E eu posso fazer o Spin Dash, obviamente, tá ligado? Ah, legal, tem o Insta Shield também, não que eu vá usar metade dessas coisas, né, porque vocês sabem como é que é. Gostei também da animação do Sonic correndo. Ah, uma vida, nice. Provavelmente eu não vou usar isso também, mas enfim. E eu conheço a música aqui. Essa música não é daquele fangame lá do Sonic... Putz, qual que é o nome? Aquele jogo lá, mundo aberto do Sonic lá, muito louco lá, que o Sonic fica cheiradaço pulando. A música é muito parecida. É, é a música daquele fangame lá. Cara, e qual que é o nome daquele... Mano, é um fangame puta relaxante, 3D, mundo aberto, assim, que você corre na Green Hill e vai para a Lebre. É muito bonito, é muito bonito! É lindo demais, véi. Que agonia, véi, eu não consigo pular nas plataformas ali em cima, véi. Provavelmente é porque tá no fundo do cenário. Pelo menos esse jogo faz... Ah, esquece, eu não quero mais elogiar esse jogo, putz. Tá, tem coisa aqui embaixo. Tem o caminho de... Tá, eu não sei se esse caminho de baixo tá muito atrativo. Provavelmente não. Mas provavelmente tem coisa aqui em cima, será? Tem umas molas aqui, vai me levar pra algum lugar isso aqui, né? Tá, tem umas formigas aqui. Tá, eu confesso que eu tô curioso pra ver o que que tem ali embaixo, tá ligado? Porque eu tô tentado. Então, vamos dar uma verificada. Uhul! Oxi! Que isso, mano? Caranguejo da Espanha, véi? O caranguejo com a cor dividida, parece que tá bugado, bicho estranho, das graças, véi. Ah, legal a animação. Quando ele tá na mola, é igual o do Sonic 3. Que fanservice bonito. Nossa, eu quase caí de cara, de boca no caranguejo, tá ligado? Então, vamos lá. Provo que tá lindo. Ok, 3 escudinhos maravilhosos. Ó, peguei a porra do escudo elétrico. Que coisa bonita. Agora eu posso atrair os anéis, mano. Os arner tudo, véi. Vamos lá. Tem anéis aqui em cima? Vocês tomaram... Ah, funciona, molecote. Funciona essa porra. Olha que coisa bonita. Então, vamos lá. Vamos tocar... A física desse jogo tá boa, tá ligado? Não, brincadeiras à parte. O jogo tá muito bonito. A música tá muito boa. Quero ver quando der merda. Opa. Nossa senhora. Eu vi alguma coisa perseguindo. Era os anéis, tá ligado? Eu consigo... Ah, nice. Consegui bugar o jogo. Que maravilha. Eu vou pegar outra vida aqui, porque nunca se sabe, né? Provavelmente eu nem vou usar, mas eu... Ai, que susto, amor. Minha namora explodiu, eu me assisti. Desculpa. Eu peço perdão por essa... Cai na água. Ok. Estou na água. Oxi! Sonic Moonwalker? Que porra é essa, irmão? Entendi isso aqui. Tá, eu preciso de bolha. Eu preciso de bolha, bolhas, bolhas, muitas bolhas, minhas bolhas, bolhas, muitos bolhas. Pronto. Nice. Vou do Spin Dash pra ruxar o bagulho. Oh! Nossa, tomara que não tenha aquele bug dos duplos espinhos lá do Sonic 1. Você cai duas vezes no Spin e morre! Vamos lá. Essa música é muito relaxante, muito bom. Opa! Nossa, que legal! Tem o logo do Sonic Generations da morte! Que da hora, que lindo. Meu Deus do céu. Eu achei que eu tinha Double Jump. Eu ia usar um Double Jump do Escudo Elétrico que eu não tenho. Isso é muito triste. Vamos, vai direto, Sonic. Vai, eu sei que você consegue. Sai da água, meu nobre! Uhul! Pronto, saímos da água. Que coisa linda, velho. Ok. Cara, por enquanto o jogo tá bem legal. Realmente parece uma fangame mesmo do Sonic. Tá bonito. Tá lindo de morrer. Oh, shit. A música parou. Ah, não. Cara, o timing dessa música parando foi foda, velho. Só resetou mesmo, foda-se. E o Eggman tá com cara de cheiradinho. Mas tudo bem. Não tem Bell, não. Nice. Maravilha. Eu conheço essa música também. Não é a música do Sonic Colors? É a música do Sonic Colors, né? Na hora, eu gostei dos fanservice. Cara, a Green Hill tá mais linda que nunca. Acho que eles usaram o fundo do Sonic Mania de dar o cu. Tá, o Sonic viu. Eita porra. Tomou um tiro no meio do peito, velho. No meio do chest, mano. Do Chester, mano. Fudeu, galera. Fudeu. Já era. Acabou a brincadeira. Isso aqui é como se fosse um prequel do Sonic.ez, no caso, né? O que que apareceu? Alguém tacou groselha nele, tá ligado? Tá, agora o Sonic, ele está... Ele está a mimir. Está a mimir o Sonic. Que arrepio, que medo, que... Ó, não quero falar nada, não. Mas, às vezes, quando o susto não tem som, é pior que quando tem som. Falo mesmo. Falo mesmo. Tá, ok. Estou aqui na seleção de data, no caso, que é a seleção de personagens, obviamente, né? Só que agora está com a temática completa aqui do Sonic 3. Maravilhoso. Fundinho, Nostálgico, a musiquinha. E podemos escolher entre os três personagens. Então, eu vou começar no Tails, porque... O Tails tem que ser o primeiro a se fuder, obviamente, né? Provavelmente ele vai procurar o Sonic no aviãozinho... Ho, 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 ho! Tomou uma cortada, fu... Caralho. Rio Atum. Ok. Começou frenético, o Tails está em choque e eu achei outra vida aqui. Ok. Thank you very much. Calma, Tails, calma. Eu sei que você está em choque, mas calma que vai dar tudo certo. Ó, a música freneticona pra caralho, velho. Vamos lá, vamos, Tails. Desce, 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 desce. Ok. Eu não sei se... Caralho, que susto da porra! Tá, começou a aparecer os Cardave. Os Cardave, tudo fudido. Os Flick enforcado. Bonito demais, tô adorando isso aqui. E o Tails está em... Nossa, olha que nojento, mano. O Flick saindo de dentro do robô, velho. É nojento, mas é da hora demais, cara. Da hora demais, velho. Vamos lá, vamos seguir o fluxo aqui, porque... Precisa achar o meu amigo Sonic. Sonic é meu amigo, Sonic é meu colega. Eu sou o cavalo e ele é a égua. Agora eu falei certo, tá vendo? Parabéns. Se bem que acho que vai ser mais o contrário do que qualquer outra coisa. Gostei do background também, das manchas de sangue embaixo. O caranguejo sem olho ali, desoiado. Parece eu. Parece eu! Depois do último vídeo.2z que eu furei meu olho. Caralho, que bicho é esse aqui? Nossa, olha! Uma montanha de bicho, velho. Dá pra dormir aqui. Belo de um colchão, velho. Eita porra, você viu o olho do cara? Caralho. Eu achei que era eu passando, bugando. Não, é o olho dele mesmo. Ele fica abrindo e fechando o olho. Ó, amigo. Ó, amigo. Você está bem? Lembra de Mortal Kombat Shaolin Munks, velho. Que o cara toma uma porra de uma espada no meio da testa e fala Ô, Liu Kangoo! Você está bem, cara? É muito bom. Se bem que no universo deles faz sentido. Aqui não, né? E as árvores não têm pétalas. Até porque a árvore não tem pétala, né? A árvore tem folha. Entendeu, né? Tá, achei o Sonic. Engraçado que parece que o Tails está maior que o Sonic. O Sonic só está observando o mar vermelho, tá ligado? Só observando aí, pensando em ser um guerreiro que mancha a sua espada de sangue. Eita porra! Hello! You wanna play a game? Desculpa, Edigsa. Hoje não. Tá da hora pra caralho isso aqui, hein? Tá massa a estética disso aqui, hein? Toda distorcida assim. Toda meio fodida. Ok, agora a gente tá na Aquatic Ruins, se eu não me engano, né? Do Sonic 2. Faz sentido a gente estar nessa fase, né? É uma estética diferente, né? Então vamos lá. Vamos seguir o rolê. Tem uns flicks sem... Caralho, tem uns espinhos ali aleatórios. Só pra me fuder, velho. Pronto pra me fuder. Eu vou do Spin Dash, foda-se. Ah! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Que puta susto do caralho. Normalmente ele vem por trás, ele vem pela frente. Eu não gosto disso. Não quero mais jogar. Nossa, eu tô meia pintada na bunda. Oh, shit. Ah tá, ainda... Pelo menos as minhas vidas valem alguma coisa aqui. Tá, então eu tenho que voar, né? Cara, ele já tá cansado? Vai se fuder só porque tá calor, irmão? Mas tem que... Opa! Por que tem... Mano, que diagramação estranha dessa fase, velho? Mal diagrama... Oh, shit. Ele vai correr. Ele vai correr. Tá, ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Fudeu! Fudeu! Eu não tô vendo ele. Eu não tô vendo ele. Eu não quero... Ué, cadê ele? Ah, Sonic? Ah! Nossa, Senhor! Cortou os coletes nele, mano! Ai, que agonia. Ele cortou as pernas, irmão. Caralho, que animação grotesca e bem feita pra caralho. O louco, rapaz. Eu fiquei um pouco desconfortável, confesso, velho. Aquele corte deve ter doído. E não foi ponto, não. Caralho, nem fudei no que acabou. Nem fudei no que acabou esta porra. Nem fudei no que acabou assim, velho. Era só uma demo. Acabou. Caralho, tava bom demais, velho. Que filha da... Que bando de filho da puta, velho. Eu odeio quando o bagulho é bom. O bagulho é foda. E o bagulho acaba. É muito triste isso quando acontece, velho. É como se fosse a vida. Tá uma merda. Aí depois tá bom. Aí acaba. Que merda que eu tô falando? Foda-se. Bom, senhoras e senhores, essa foi então a demo de Sonic.ez The End of the World. É literalmente o fim do mundo, porque a gente tá vendo Sonic.ez pela sexta-sexta-sexta-sexta-fex, tá ligado? É a 666 vez. Gostei pra caralho desse jogo aqui. E infelizmente ele durou bem pouco aí, até porque se trata de uma demo. Eu não sabia que se tratava de uma demo. Eu achei que ia ter mais coisa, mas aparentemente a gente vai ter que esperar mais um pouco. E cara, pelo amor de Deus, não abandone esse projeto. Não abandone esse projeto. Tá bom demais. Tá tão bom aí, na minha opinião, quanto o último Sonic.ez One Last Time que a gente jogou, tá ligado? One More Time, na real. Eu sempre errapo desse jogo. E também, na minha opinião, tão bom quanto o Sonic PC Port, tá ligado? Esse aqui tem mais coisa pra você fazer, tá ligado? O Sonic PC Port é mais questão de quebra de quarta parede. Ele faz um bagulho no seu PC, aí volta, não sei o quê. Esse aqui tá insano pra caralho. Esse aqui tá bizarro. É full bizarrice. Remake do Sonic.ez com vida e insta-shield e os cacete... Mano, é muito bom. Mas enfim, senhoras e senhores, o que vocês acharam aí da demo desse jogo aterrorizante? Vocês ficaram em choque também? Vocês se assustaram? Vocês tomaram surpresa? Vocês gritaram junto comigo? Vocês acordaram a mãe aí? Vocês acordaram o pai? Acordaram a irmã? Acordaram a namorada e esposa? Tomara que sim, tá? Então, dito isso, senhoras e senhores, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like aqui embaixo. Se inscrevam se vocês não estão inscritos pra não perder nenhuma novidade. Eu trago tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa. Especialmente sobre o sorriso maldito de satanás aqui com o olho menstruado vermelho todo fudido, velho. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Então, ó, toma cuidado antes de dormir, hein? Dá uma olhada embaixo da sua cama. Se tu morar em beliche aí... Se tu morar em beliche é foda, tá ali? Se você viver em beliche, toma cuidado. Olha embaixo da sua beliche e ele vai estar lá. É isso. Tchau. 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 Tchau.